Música 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 Amém. 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 Tua moa é em mim, é que se tu há. Ó, dói ai profunda, com ai humeá. Ó, ó, ó em mim, é que se tu há. Ó, ó em mim, é que se tu há. Tua moa é, ó em mim, é que se tu há. Ó em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é profunda, com ai humeá. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há. Tua moa é em mim, é que se tu há.